Olá gente, tudo bem? Oi, tudo bem? Nós vamos trazer hoje para vocês uma resenha de uma fragrância que tá todo mundo já esperando, tá bem aguardada, todo mundo já... alguns já chegaram a experimentar algumas amostras, né? Mas outros ainda não estão conhecendo a respeito dessa fragrância, mas vamos falar... isso gente, horizonte, já chegou nas nossas mãos. Gente, olha, tem muitas especulações já, já tem alguns vídeos de algumas pessoas que já estão aguardando a chegada dessa fragrância, mas o que é que nós temos a falar deste perfume, Anderson? Primeiro que nós amamos o frasco. Ué, gente, ó, quem ainda não conhece esse frasco aqui, da ânfora, ele vai vir agora para a coleção, né, o Boutique Collections, do Boticário, das fragrâncias masculinas, tá? Os femininos estão na ânfora, né, clássica, tradicional, e os masculinos da Boutique Collection, virão nessa ânfora, que a gente já viu isso antes em Boutique 214, né? Mas não tinha, não tinha, nesse frasco novo, né, não tem essa parte estriada, mas é basicamente a mesma, a mesma proposta. A tampa é parecidinha, só que aqui a gente não tem essa ideia emborrachada. Ó, a caixa dele é uma caixa simples, tá? Vejam que não tem nada demais, mas lembram daquelas fragrâncias que eu acho que vão vir agora, né, vão voltar, que vai ser o Estileto Connection, que a gente já estava acostumado nos anos 90, né, o Portinari, e eles vão vir agora nesse frasco aqui do Boutique Collections, né? Esse daqui, o Horizonte, gente, ele me remete a fragrâncias dos anos 90, não tem como não remeter. Horizonte, o que é que ele me remeteu, o nome Horizonte? É como se, é como eu estava tentando visualizar com o Anderson, as fragrâncias antigas lá dos anos 90, que quem usou muito, o Portinari, Estileto, o Connection, eu usei muito Connection na minha vida, minha mãe usava o Estileto, que ela gostava de perfume masculino, ele é como se essas fragrâncias estivessem olhando o novo Horizonte, ali. Horizonte... Tá aqui. Tá aqui. Entendeu? Basicamente isso. Você tá procurando algo novo, não é aqui, gente, não é novidade, tá? Aqui ele vai trazer uma fragrância maravilhosa, gostosa, que ele vai se juntar à coleção, tá? Trazendo esse DNA do Boticário e trazendo o DNA dessa coleção. Basicamente isso. O que eu entendi é meio que ele serve como elo de ligação, né? Ele traz um clássico para os novos usuários, então quem sentir vai ver que ele tem um pé nas coisas mais recentes, mais novas, mas ele tem a base, ele tá com um pezinho no passado, então ele vai trazer para quem já foi usuário dessas fragrâncias mais clássicas, vai reconhecer, vai perceber, ah, o Boticário já fez isso, ou já senti algo parecido em o Boticário, mas ele tem alguma inovação, ele traz, ele traz algo mais fresco, literalmente mais fresco para essa parte, para essa coleção, talvez seja o mais fresco, né? Dentro do Botic Collection. A minha mãe gostava muito do estileto, ela dizia que era fresco. Há controvérsias. Então, assim, tem muita controvérsia e essa fragrância também não quer dizer que não tem. Não será unânime, ela será uma fragrância que vai te deixar pensando. Nós dois não chegamos ainda num consenso e olha que a gente tá convivendo com essa fragrância aí já há alguns dias. Já, antes de fazer agora o vídeo, a gente já tava experimentando, ó, já se foi, as amostras já, já veio tudo aí, chegou o perfume, o perfume já começou, ó, já tá indo, mas assim, é gostoso, gente? É gostoso. É, você precisa ir nele com a mente aberta, como a gente sempre diz, você precisa prová-lo de preferência na pele, porque o comportamento da fragrância na pele é diferente. É, a gente tem na pele um do outro e tem a fita recém borrifada aqui e ele se porta de maneira muito diferente nas três situações. Muito engraçado isso. Ele vai abrir com uma pera, eu sinto bastante essa pera bem, bem, bem fresca, bem, bem natural, natural no sentido de que você percebe quase a textura da pera. É, a bergamota, o limão, ele abre muito fresco, né, isso você também percebe. É, em mim, ele já começa, ele tem alguma coisa que circunda essa abertura, que é levemente adocicada, que provavelmente é da cumarina, né, é da pava tonka, que faz parte do acorde da construção, do acorde do fujero, e ele é um fujero madeirado. Então, a gente percebe alguma coisa muito sutilmente doce na minha pele. Isso não é tão sutil na pele do Van. Na pele do Van, eu não diria nem aquele tempero, eu diria que tem até um abacaxi, de tão presente que é esse lado frutal, é um lado frutal bastante doce. É, e eu não sinto a fruta. Aí o que é que acontece? Eu sinto realmente um pouquinho... Talvez, ó, realmente, a única que possa sentir é o abacaxi. Mas se eu buscar, o que eu sinto na minha pele é algo tão doce, tão doce, tão doce, que eu dizia, eu posso dizer pra vocês que o que eu sinto na minha pele é um oriental fujer, tá? Na do Anderson é um fujer amadeirado, né? É, na minha pele tá bem... Gente! Na minha pele ele tá muito próximo à descrição da marca. Mas na pele do Van abriu de uma maneira, assim, tão intensa essa parte doce, que é surpreendente. Eu realmente já tinha até meio que escrito um script aqui do que falar dele, e o comportamento na pele do Van é completamente diferente, que eu até perguntei se ele tinha passado o horizonte mesmo, se ele não tinha errado o perfume. A minha pele, gente, eu tomo muita água e eu hidrato bastante a pele, então as fragrâncias tendem a ficar bem doces na minha pele quando elas são doces, tá? É o que eu sempre falo a respeito das fragrâncias da natura, que quando ela é doce, da natura, ela tende a ficar bem mais doce. Aqui, no horizonte, na minha pele, ele fica tão doce que não aparece o mesmo perfume, não aparece a mesma fragrância que tá aqui dentro, que tá no papel, não. Ele, na minha pele, ele tem essa saída muito rápida do cítrico, sabe? Do limão, da bergamota, você sente. Aí tem realmente algo um pouquinho pesado que eu vou sentindo ali, tentando descobrir o que se tem ali por de trás, mas logo me vem algo doce, a cumarina. E vem a madeira. Eu sinto realmente patchouli, bativé, musgo, mas fica muito musgo, tá? Mas ele fica tão doce, tão gostoso, ele fica muito bom, muito gostoso na minha pele. Prefiri na minha pele do que na pele do Anderson. Na pele do Van, ele fica muito tempo essa ideia furtada, adocicada, e você percebe por de trás apenas, né, esse lado quase, quase chipre, né? Porque ele tem uma carga grande de patchouli, ele tem alguma coisa de vetiver, ele tem, na minha pele, eu consigo perceber bastante o pinho, a agulha de pinho que dá um frescor maior, dá um suporte para o frescor da saída. A gente vai ter, na pele do Van, a gente percebe tudo isso nos bastidores. Essa parte mais doce, quase gourmand, ela fica bastante visível, bastante perceptível, e isso vai depois de uma hora, mais ou menos, que as madeiras começam a aparecer, a gente começa a sentir um toquezinho até de cedro, a gente começa a sentir o patchouli, o vetiver, isso, mas depois, bem depois na evolução. Na minha pele isso já é mais rápido, a gente já percebe um lado mais amadeirado, mais presente e bem mais rápido. Você pode esperar que essa fragrância, ela vai se comportar de maneiras diferentes em todas as peles, então, realmente, você é necessário que experimente ela, tá? Experimenta antes, tá, de adquirir, porque talvez você esteja esperando que ela fique ou que nem a minha pele ou que nem a do Anderson, mas talvez ela nem fique e vai ficar de uma maneira diferente ainda, tá? Então, antes de adquirir, experimenta. No papel, no papel ele fica muito próximo ao que tá na minha pele, porém é mais leve. No papel a gente percebe a pera, e a pera fica bastante presente, a gente borfou quase aqui uma hora, percebe a pera, é bem presente, ela ainda tá ali. Lavanda. Percebe-se a lavanda, na minha pele quase não percebo lavanda, e na tua mão mesmo, né? Percebe-se a lavanda, percebe-se... Aqui é uma construção mais delicada no papel, né? Na minha pele fica mais rústico, fica um amadeirado quase estiprado, e no van fica essa coisa de outro mundo doce. Eu digo que eu ainda risco que ainda tem algo de violeta ou a flor, talvez, ou a folha, não sei. Ele tem algo, realmente, que ele fica um pouquinho pontiagudo, mas pode ser exatamente o pinho. É, ele tem o pinho e provavelmente tem o cedro, né? Pra servir de base pra madeira. Mas ele realmente, ele vai se comportar de maneiras diferentes, gente. Mas como ele é um fougé, ele realmente traz, ele é masculino, ele vai trazer a lavanda. Ele tem muita personalidade masculina. Ele tem uma personalidade masculina, mas ele não é intenso. Não. Lembrando disso, tá? Você tá esperando algo bem tenso? Não é aqui. Algo bem refrescante? Não é aqui. Algo bem diferente? Também não é aqui. Mas o que é que ele tem, então, gente? É experimentar, gente. Não adianta. Você vai ter que experimentar. Diferente, eu acho que vocês já estão acompanhados. Você que já tá acompanhado, assistindo essas resenhas, geralmente a gente já tem já uma opinião pré-disposta pra poder falar com vocês. Essa daqui, dessa fragrância, vai, como ele tá gerando, né? Não há nenhuma confusão, né? Ele se comporta de maneira diferente nas nossas peles. Então, provavelmente, ele vai ser percebido de outra maneira na sua pele também. Vai. Outra coisa. Mas tudo isso que a gente falou, precisa ser pontuado. Ele não é um perfume intenso demais. Ele não é um perfume inovador. Ele não é um perfume com grande projeção, com grande rastro. Ele está muito coeso ao que o Boticário construiu dentro desses clássicos. Seja com relação à intensidade dos clássicos, que foi diminuída. Ele tá muito coeso com a Botic Collection. Ele fala a mesma língua. Ele alinhava tudo e traz esse acorde da pera, que hoje tá sendo muito usado. Ele traz esse frescor. Ele traz algo novo pra esse polvo mais antigo. É um perfume atemporal. Uma fragrância atemporal. É, eles criaram um novo clássico, né? Um novo clássico que já tem... É a mesma coisa a questão, digamos que, das roupas da Armani. Armani, ele não criou, ele não cria tendências. Então, aqui é o quê? O Armani constrói peças que sejam atemporal. Aqui é atemporal. Básico. Entendeu? Ah, não sei o que usar. Horizonte. Ele é um perfume coringão. É coringão. É um perfume excelente pra dar pro pai. Ele vai ser lançado agora, né? No próximo ciclo, depois do dia 13 do 10, né? Então, ele é um perfume excelente pra você presentear o pai, pra você presentear um irmão mais velho. Por que eu tô dizendo pessoas mais velhas? Porque ele tem essa pegada do musgo, ele tem uma característica um pouco mais... Que a gente está acostumado a vender em fumes mais clássicos. Não que ele seja... Ele tem uma característica mais barbershop, mais... Ele tem, né? Essa pegada de pós-barba, de loção, de homem limpo, homem cheiroso, que acabou de se arrumar. Mas ele não quer dizer que não vai agradar os mais jovens. Por isso que o nome é Horizonte. É como eu falei, na minha pele, ele se comportou de uma maneira bem diferente. Então, como ele é mais doce, ele vê como se fosse um oriental fougé. Então, eu creio que ele, se ficar na pele dos mais jovens, eles vão adorar. Mas, assim, quando o Anderson estava falando na questão de intensidade, eu usei ele pra trabalhar. Basicamente, ao sair de casa, sair de casa com a fragrância, por volta de uma hora depois. Isso pela manhã, 8h30 da manhã. Então, às 9h30 da manhã, ele já não projetava, tá? Ele já ficava bem rente aqui, bem emplastificado, envelopado. Pronto. Aqui eu fiquei sentindo em mim. Mas eu já sabia que isso, a pessoa, pra poder sentir, tinha que chegar bem próximo. Cerca de mais ou menos 4h, fica bem rente a pele. Você só vai sentir se você fizer isso. Então, é um perfume que te convida a reaplicá-lo. Várias vezes, porque eu, na minha pele, eu achei ele super gostoso. Achei ele não tão refrescante, mas no calor que tá ultimamente, dá pra ser usado. Eu apliquei poucas vezes. Porque, como eu sinto ele, na saída realmente dele, realmente é bem intensa, ele fica. Se ele fixasse até o final, era perfeito. Mas aí, eu ia dizer que tinha que ser um parfum aqui. Então, o que eles querem, a construção, pra entrar na linha dos Boat Collection, tá perfeito. É isso daí. Então, não esperem alguma criação que vá superar o Dark Mint, tá? Porque ele não é. Não é nem pela criação dele, ele não tem, ele não foi, digamos que, construído pra isso, né? O que eles estão propondo aqui, realmente, é experimentar esse horizonte, que ele traz o DNA das fragrâncias antigas. É um novo horizonte, é um novo usuário daqueles, né? Que tem o pai, que chegou a usar essas fragrâncias antigas. Eu não quero usar o perfume do meu pai. Não quero usar o perfume do meu pai. Então, esse é o novo Boat Collection. Uma homenagem ao seu pai, você tá usando alguma coisa que remete ao estilo old school, mas com uma nova roupagem, uma nova identidade, com... É, realmente é bem isso. É isso que eu entendo. Esse horizonte realmente é isso. Eles estão agora tentando pegar tanto esses usuários dos outros perfumes antigos, aqueles que... Os clientes que eram já acostumados a usar as fragrâncias dos anos 90, pra trazer, pra usar o horizonte, e, ao mesmo tempo, criar novos vínculos agora com os mais novos, entendeu? Quem não quer um perfume doce demais, quem não quer um perfume intenso demais, quem não quer pensar demais no que usar... Eu acho ele bem coringa pra você usar no dia a dia, pra você usar... A ideia, acho que é exatamente essa, ele ser a sua assinatura. E é uma assinatura muito bonita. Vale muito a pena, gente, vocês conhecerem. A construção dos perfumes esse ano, do Boticário... Tá de parabéns. Muito, muito maravilhosa, sabe? É algo que eles estão agora pensando, estão construindo. Tem agora uma historinha, né? Tudo agora você... Ele acompanha essa historinha e ele tá vindo. Então, a resposta daquelas pessoas que estavam procurando fragrâncias novas, ele veio agora que tanto falar, tá entregando a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Eles trouxeram o que agora? Vai vir o Florata. Florata, Flea Supreme. Dá pra calar a boca de todo mundo. Ele não é um perfume que as pessoas vão gostar de início. Não. O Florata. Não. Você vai ter que experimentar por várias vezes. E depois você vai ficar apaixonado que nem a gente. O horizonte, ele é algo bem simples. Mas ao mesmo tempo que você vai borrifando, você vai tendo sensações diferentes. Você vai percebendo coisinhas escondidas ali. Você vai passeando nessa floresta que ele propõe, né? Porque o Fugér, ele vem dessa proposta de floresta. E você vai passeando e você vai percebendo coisas diferentes. Então, um dia você vai perceber a lavanda. Outro dia você vai perceber o pinho mais pronunciado. Quem sabe um dia eu mesmo venha sentir esse tom mais doce que se apresenta na pele do Van. Mas é um convite. Realmente é um convite muito interessante. Super gostoso. Coringão. Volto a repetir. Super coringa. Bom de usar. Vamos comparar ele com um caiaque oceano. Eu acho o caiaque oceano mais jovem. Ele tem uma proposta mais jovem. Porque eu considero os aquáticos mais jovens. Mas eu entendo. Talvez eles mais ou menos falem a mesma língua. Porque a gente também percebe esse sujinho, né? Abarado. Esse sujinho de alguma coisa do patchouli na base. Que está aqui também. Mas eu ainda acho o caiaque mais jovial. E esse daqui, eu acho o seguinte. Caiaque para o dia. Que eu já usei ele o dia inteiro. E realmente ele projeta muito. Para trabalhar ele ficou maravilhoso também. E à noite você vai ter aquele encontro. Esse perfume ele é bem masculino. Ele é viril. Ele convida ali. Faz com que a mulher queira chegar bem próximo. Para poder sentir o perfume. Ele convida realmente a pessoa que tem interesse em você. A chegar bem próximo. Ele vai fazer com que as pessoas se aproximem para poder sentir. Ele é de atrair olhares femininos. E de pessoas que querem sentir cheiro de homem. Ele é sim. De atrair. Ele puxa. Mas ele não vai ficar projetando. À noite ele se comporta de uma maneira diferente. Por isso que eu digo assim. Como ele não é tão expansivo. Ele vai ficar ali próximo. Então um contra dois. Você está ali junto com os amigos. Eles vão sentir a fragrância em você durante esse primeiro momento. À noite. As pessoas chegarem mais próximas a você. Vai sentir. É bem convidativo. É uma fragrância gostosa de sentir. Não vai deixar ninguém com enxaqueca. Ninguém vai ficar com o horror querendo tomar banho. Nem você. Você vai se sentir confortável e limpo o dia inteiro. Você vai se sentir com essa sensação. Essa ideia do pós banho. Da loção pós banho. Do perfume clássico. Do fougé propriamente dito. Então você vai perceber alguma coisa mentolada. Você vai perceber alguma coisa de hortelã. Você percebe talvez até alguma coisa de manjericão. De sálvia. Mas tem o pinho. Que começa a dar um pouquinho mais de corpo. Tem o patchouli. Tem o musgo. Acho que a lavanda também ela já traz um pouco dessa. Mais peso. Mais peso disso. Porque assim gente. A lavanda na minha pele ela não sobressaiu. Mas ela está lá. Com certeza ela está presente. Porque não tem como enganar a fita fativa. Não tem. Então assim. Experimenta. Curta o horizonte. Assim. Mas vá realmente experimentá-lo. De mente aberta. Se você não gostou realmente não foi para você. Se o perfume não é para você. Não é a sua vibe. Você gosta de doces. De expansivos. De explosão. Não é o caso. Não é ele. Mas se você quer alguma coisa mais próxima. Mais contida. Um pouquinho mais séria. Que conquista. Como o Van falou. Que convida a se aproximar. Eu acho que ele é muito legal. Eu acho que seria um perfume que seria interessante ter. Pela versatilidade. Se você em casa tomar um banho e aplicar essa fragrância. Você vai ficar cheiroso. Sabe assim. Você está em casa. Ah eu não vou querer sair. Ou vou só ali fazer umas compras. Mas tomar um banho. Quer permanecer com aquele frescou. Aquele coxinho de ter acabado de tomar um banho. Pronto. Ele vai prolongar essa sensação. Sim. Você vai sentir realmente que você está perfumado pós banho. Pronto. Basicamente isso. Você não quer chamar a atenção em nenhum lugar. Mas você quer se sentir cheiroso. Limpo. Limpo. Aqui. Essa fragrância. Talvez em alguma pele. Ele não vai se comportar. Ele não vai entregar completamente isso que nós estamos falando. Ele vai mostrar um pouquinho de sujinho. Talvez por conta do musgo. Que ele vai trazer isso. Né? Com o patchouli. Mas nada que incomode. Que faça com que você queira tomar outro banho. Não. Você vai se sentir perfumado de qualquer maneira. Isso é verdade. Então assim. Não é a questão nem que você está em busca de frescor. Você está em busca de algo intenso. Você tem... Não. Aqui você tem que de mente aberta. E olhando direto para o horizonte. Tá? Porque meu amigo aqui. Realmente ele está ainda à frente das fragrâncias dos anos 90. Porque ele traz algo de sofisticação sim. Para a nossa época. Mas de qualquer maneira. Ele tem o DNA das fragrâncias do Boticário dos clássicos dos anos 90. Tá? Então essa é a nossa dica. Espero que tenham gostado do horizonte. Você já conheceu? Você já provou? Vem aqui falar com a gente. Qual é a sua impressão? A gente conversa. Você concorda? Você discorda? Como é que ele fica na tua pele? A gente vai adorar saber. E eu acho que eles vão conseguir fazer isso na próxima semana. Quando vocês começarem a comprar. Porque a fragrância ainda não está disponível. Tá? Como o Anderson falou. Basicamente dia 12 ou dia 13 agora de outubro. Vocês já consigam encontrá-las já diretamente lá nos Boticários. Ou então diretamente com... Agora tem os consultores também. Que eles vão conseguir para você. Tá? Se você não é inscrito no canal, gente. Só lembrando. Se inscreve, vai. Se inscreve. Nós estamos tentando sempre trazer as novidades. Nós estamos tentando conseguir, né? Primeiro vídeo do frasco em mão. Já tendo uma sensação de mais de uma semana experimentado. Então é assim que vocês ajudam a gente também a trazer as novidades. Tá? E ajuda a gente. Vamos sempre trazer as novidades. E vocês vão estar de olho já à frente de todos. De olho no horizonte. De olho no horizonte. Tá? Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.